Criador de conteúdo, valeu pelo host aí, mano, tamo junto pra caralho, velho, tava falando aqui, mano, que eu sou muito fã há muito tempo, e é uma honra aí, é uma honra aí receber um host teu, pra quem, pra quem, há muitos tempos atrás, tava, tava enlouquecendo com uns reacts de vídeos e coisa, muita coisa mudou daqui pra lá, muita coisa boa, graças a Deus. Não, o Tiburcio é guerreiro, brincadeira agora, brincadeira à parte, não, o Tiburcio é guerreiro, ele não é realmente lá o único dono da Detona, tô aqui uma ideia com ele já levemente sobre isso, tem uns investidores e tal, o Tiburcio não tá milionário ainda, galera, cabe o donate pra ele, o Tiburcio é monstro, mano, o Tiburcio é monstro, ele, pô, cara rala, hein, velho, começou no YouTube, montou time, virou profissional, ganhou Pro League, foi jogar lá fora, o Tiburcio é zica, velho, grande fã aqui, tiba. Vai andando aí, cara, esquerda, 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 pega, pega, isso, morreu, morreu, boa, matou, mais um, os caras são bons, não tem problema, ó, nasceu de novo, aí, 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 beleza, HS, uhul, toca aí, mandou bem, pela bala, bora, 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 bora. Isso que é duro, levou um tempo pra prender, mas tudo bem, pode ir no reto, ó, direita, mantenha a mira mais alta, vai aparecer aqui na sua tela, é isso, vai indo. Olha na janelinha da esquerda aí, olha aí, olha na janelinha da esquerda, vai aparecer já já um humilhante aí. Vai me matar quando eu passar correndo. Vai, 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 atrás seu, ai, assustou? Assustou, assustou, assustou. Ah, se eu morrer, eu vou matar tudo. Eu falo pra você, velho, mano, tem que ser macho, tem que chegar aqui no meio, colocar a rola na mesa, porra, é isso, nós é assim, porra. Tá de brincadeira, porra, rola duraça, o cara quer trocar comigo com a rola dura, não vai dar, porra. Tá de brincadeira. Eu desço, porta da TV. Pode tapinha? Ah, vai CT. Pode tapinha? Tem um lado. Se não, tu vai ficar de louco, eu vi um fundo, eu acho. Vai CT mesmo. Bem no cara, até. Não sei, eu acho que eu vi. Um base cê tem, né? Tinha fundo mesmo, tive um base agora. Ih, ah. Ah, não vai morrer. Ah, não quer morrer, não. Só passar, campeão. Toma, que aí, velho. Errei a guerra aí. Que crime. Nunca errei uma guerra aí na vida. Nossa. Só quero dar tapa. Mas não sou o Nico, né? Fica foda. Ah, é pausa. Ah, é pausa, velho. Altar, hein. Não tô mexendo ele. Nossa, é a porta. Mais um vindo mesmo. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aulas, aulas. Tem outro. O pai é bravo, o pai é... Maria, esquece. Deixa que o pai resolve. Tô sem, mano. Valeu. Tá bom de vida. Tá bom de vida. Matando já. Tá na fonte, plantou. Pilar, Pilar do Anil, bom. Pilar. Pk. O cara só põe no nosso. Valeu. Valeu. Caralho, mano. Tá acontecendo. Mano, vocês não tem ideia do que aconteceu na minha tela. Ripei. O que eu chamei a Letícia pra fazer aqui? Um carro. Aí, ó. Casamento. O Among. Ó, o Bartô tá bravo até. Escutou ali umas palavras ali. Ficou P da vida. Um dia de princesa. Gostei. Boa. Um dia de princesa. Boa. Vai ver que vai ganhar o que, rapaz. Vou chamar o Bad Fire pra ela. Ah, ela tá de brincadeira. Não conseguiu fazer uma andada freada aqui, Lê. Pô, vou pedir pra você andar, frear, atirar. Não tô pedindo muito. É dez anos comigo. Tem que saber andar, frear o boneco assim. Ó, ó. Assim que faz, ó. Anda, para, atira. Anda, para, atira. Próxima vez você vai ter que fazer isso aqui. Se você fizer isso aqui, depois você vai ganhar um de princesa. Ó, tá vendo? Anda, para, atira, ó. Aí tá bom. Além de tudo, você tá reclamando. Não, você jogou bem, você jogou bem, você jogou bem, você jogou bem pra caramba. Eu levantei a minha burrinha de lá pra vir aqui fazer minha participação especial e você tá reclamando. Gostei, adorei, adorei. Ah, gostei, gostei, gostei. Viu? É por isso que tá bem. A gente não joga junto, velho. Hoje você se arrepende de mandar os jogadores da FURIA tomar naquele lugar? Hoje, mais calmo, entende que a reação foi muito desproporcional. Seria o momento agora de pedir desculpas. Sou torcedor do MIBR de onde você for também. MJ. Tamo junto, meu irmão, tamo junto, obrigado. Cara, eu não me arrependo, tá ligado? Então, cara, eu não me arrependo, tá ligado? Eu não me arrependo, tipo assim, eu não me arrependo de nada, tá ligado, na minha vida. Tipo, não é só isso, eu não me arrependo de nada porque eu acho que tudo que acontece a gente aprende com isso, tá ligado? Então, eu não sou uma pessoa de me arrepender de algo que eu fiz, eu me arrependo de coisas que não fiz, tá ligado? De coisas que não fiz eu me arrependo, mas eu não sou de me arrepender de nada que eu faço, não, cara. Acho que isso é uma coisa que me ajuda a construir quem eu sou e etc. Enfim, então, cara, hoje mais calmo, eu acho que a reação, se ela foi desproporcional... Cara, como eu já falei em lives anteriores, mano, eu acho que eu poderia sim ter chegado no privado, por exemplo, pra eles e, tipo, ter demonstrado a minha frustração, tá ligado? Só que na hora do calor do momento ali, eu acabei indo pro Twitter e falei. E eu não me arrependo, não, tá ligado? Não me arrependo, não. Aconteceu, mano, e é isso. Bola pra frente e não tem que pedir desculpa pra ninguém. Tem que pedir desculpa pra ninguém. Não fiz nada de errado, na minha opinião. Poderia ter feito melhor, mas não acho que fiz nada de errado. Então, não tenho que pedir desculpa pra ninguém. E tamo junto aí pela torcida aí, da onde eu for, mano. Tamo junto. Tchau, tchau.